O que parece? Faz uma pesquisa aqui. Eu tenho que tentar fazer essa jogada. Mas, vai começar o outro. Não tem um efeito. Batei. Pá! Pá! Para aqui, para aqui, para aqui. Depois eu mudei. Faço assim. Também mudei. Faço isso ao contrário. Eu vou fazer a primeira dessas três tentas. Três, quatro, cinco, seis, oito, seis, oito, nove, dez... 1, 2, 3, 2, 1, roll.